Pessoal, tá agradecendo o Ricardo aí, ele me deu esse suporte aqui, eu fiquei devendo esse vídeo aí que, pra falar pra vocês se é útil ou não esse suportinho aqui, vou tá colocando na descrição aí do vídeo como que ele fez isso aqui passo a passo, tá? Confere lá, muito bacana, uso bastante pra fazer limpeza na transmissão da bike pra deixar a bike aqui também, às vezes eu não coloco no suporte de parede e deixo ela aqui então bem bacana, barato pra fazer aí e qualquer pessoa pode tá fazendo na sua casa aí, tá? Como que funciona? Ele mostra lá com detalhes, mas é mais que eu vim falar aqui, mostrar pra vocês aí que é útil e tá mostrando aqui, ó olha aí, ó olha aí, ó olha que bacana pra trabalhar com a corrente da bike aqui, ó ajustar a marcha uma beleza, ó beleza? vídeo rápido aí, só pra falar que é útil o suporte que o Ricardo me deu aí ele mostrou, vou tá deixando aí detalhes aí como que é feito aí na descrição do vídeo segue aí detalhes, passo a passo de como fazer esse suporte e aí ó ó Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma